E voltamos a falar da nossa realidade local aqui, isso porque bares e restaurantes podem ter mudanças importantes com a extinção de cinco leis em Curitiba. Eu não entendo, fazem leis para depois desfazer, mas enfim. Tem lei inclusive nessas que podem sumir do mapa aqui na capital, que quer punir ou que pune já, porque já existe, né? Quem não avisar que pode ou não o cliente dar uma gorjeta para os garçons em um estabelecimento, entre outros a gente vai conversar ao vivo com a Vanessa Fontanella para saber os detalhes. Vanessa, bom dia para você. Oi Rafa, escola, ótimo dia para vocês e a todos que nos acompanham. Olha, Rafa, o intuito é desburocratizar as atividades do setor de bares, restaurantes e casas noturnas com a revogação em cunha e simples. Uma delas com relação à aplicação de multa e exceção do alvará do estabelecimento que não informe que o pagamento da taxa de serviço, aquele famoso 10% é facultativo. A justificativa é que já existe uma lei federal que regulamenta que esse valor não é obrigatório e que deve ser dividido entre os funcionários. Nessa mesma linha de já haver lei federal que determina a proibição do uso de derivados do tabaco em ambientes fechados, a vereadora Malha Tortato, novo, autora do projeto em questão, também propõe a revogação da lei municipal antifumo, que proíbe o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou qualquer outro produto fumígeno derivado ou não do tabaco em todos os recintos de uso coletivo, público ou privado. Bom, o texto traz ainda a revogação de outras leis, viu? Como a que trata da identificação dos frequentadores, com a justificativa de que essa norma não respeita o direito constitucional à privacidade e liberdade de expressão e que transfere para o setor privado a responsabilidade pela segurança pública. Nessa mesma linha vem a proposta de revogar a lei que obriga a instalação de câmeras de monitoramento nos bares, casas noturnas, restaurantes dançantes e similares com capacidade mínima acima de 100 pessoas. E por fim, o texto propõe também revogar uma lei municipal que obriga os espaços com atividades de entretenimento a exibirem em display multimídia vídeos educativos para a prevenção de acidentes. A justificativa é que já existe também uma norma estadual sobre isso. Bom, o presidente da Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas no Paraná falou sobre esse assunto, Fábio Aguaio. Vamos ouvir então o que ele disse. Os projetos são importantes para nós, como o monitoramento das pessoas nos nossos ambientes, que também a gente consegue prevenir e ajudar a polícia, às vezes, a investigar alguns casos. Então, tem projetos que são importantíssimos para o setor. E outros que só oneram custos, que só fazem, vamos dizer assim, número na estatística, esse quanto menos existir, melhor ainda para nós. Bom, a gente ouviu então o Fábio Aguaio, né, que é o presidente da Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas no Paraná. Esse projeto... A gente perdeu contato com a Vanessa, mas muito obrigada, Vanessa Fontanella, aí pela participação. Deu para entender, né? Então, a gente tem aí uma proposição da Malha Tortato para extinguir cinco leis e pelo setor dos empresários, né, o setor dos empresários ali, o Fábio Aguaio, a gente ouviu o que representa. Ele disse que algumas leis, de fato, são importantes e outras servem só para onerar o empresariado. Porque nessas leis tem de tudo. Lei que trata da questão dos fumantes, controle e entrada de saída das baladas, né, dos restaurantes, de forma obrigatória, mas também tem essas que multam. Se eu não me engano, me ajuda aqui, é mil reais com a possibilidade de dobrar em caso de reincidência para dois mil se não tiver uma placa avisando a pessoa aqui em Curitiba que ela pode ou não dar uma gorjeta. Olha a lei que existe aqui na capital. Ou seja, mais uma vez, poder público tentando influenciar no comportamento da sociedade, da população. Não precisa de lei inútil como essa. Isso daí é legislar para falar que está legislando. Não é legislar para falar que está sendo útil. E é isso que acontece. Aí a Rafa faz a brincadeira no começo. Ué, mas vai tirar a lei que nem está em uso? Ué, mas é porque eles perceberam que é lei inútil, né, Rafa? Quantas outras leis inúteis a gente tem na nossa cidade? E quantas leis inúteis a gente sabe que são criadas diariamente, semanalmente, nas câmaras de vereadores? É, eu penso na questão de tempo e produtividade. Então vão lá os vereadores de Curitiba, remunerados com o nosso dinheiro, com a estrutura que é sustentada com o dinheiro de todos nós, dinheiro público. Vota um monte de projetos com normas para o setor. Aí passa um tempo. Os vereadores vão lá e fazem todo um trabalho para extinguir essas leis. Aí você pega a lei, tá? Uma delas, por exemplo, essa questão da gorjeta. Então o dono de um restaurante, se abre um restaurante ou um bar, se você não botar uma placa, você pode dar ou não gorjeta para o meu funcionário, informando, você é multado em 1.000, 2.000... Quantas pessoas foram multadas porque não tem o raio da placa? Precisa, de fato, essas são questões, né? Fazer um projeto para isso. Então existem algumas iniciativas em Curitiba que elas consomem tempo, dinheiro, e que você pergunta exatamente a efetividade. O próprio empresário que representa o setor e o segmento ali diz algumas das leis são úteis, outras já não são úteis. Então, assim, é um retrabalho, né, escola? Você faz uma coisa para se fazer. E tem situações que eu não consigo compreender. O monoporto cachorro-quente em Curitiba é uma. Então, assim, até que ponto vai, de fato, o que você está falando, né? O limite em que o Estado vai interferir e determinar regras dentro do ambiente. Então você ganha uma multa de 2.000 reais se você não tiver uma placa em Curitiba dizendo pode, se você quiser ou não, dar uma gorjeta aqui para o meu funcionário. Olha, a gente começa a fazer uma análise, às vezes, como o legislativo pode se influenciar para o bem ou para o mal. Estados Unidos, por exemplo, tem a Constituição, acho que é a menor Constituição do mundo, né, que tem sete artigos com 27 emendas ao longo de 200 e quase 250 anos, se eu não me engano, tem a Constituição americana, uma das mais antigas do mundo. Aí a gente vê essa criação insana de leis e leis e leis e leis e leis que as pessoas, às vezes, a gente percebe que tem vereador criando lei que já existia, lei sendo atualizada, sendo que a outra lei está dizendo a mesma coisa. E a gente vive numa grande roda viva que, na verdade, ela está parada, né? Essa roda não está girando, essa roda fica praticamente estagnada, estacionada. Então é preciso que se faça, claro, uma reforma política, uma reforma tributária, uma reforma administrativa, porque um ponto precisa ser discutido nisso tudo. Para que tantas leis sem função? Quem autoriza? Quem passa? Porque, olha, Rafaela, a gente já falou de tanta lei inútil. Eu estou aqui com você na bancada, oficialmente, há um mês e uma semana. Portanto, 37 dias. Em 37 dias, eu já não sei se cabe numa mão só o tanto de lei inútil que a gente falou aqui. 10 horas e 47 minutos.